e salve salve galerinha do canal começando mais um videozão aí como vocês viram aí no história anterior o chevetão foi embora e olha o que veio para a gente ó o golzinho g3 palhozão nosso de lei tá aí né esse aqui é um carro que nunca vai embora no canal se deus quiser é um carro que eu nunca pretendo vender é o meu palhozinho né é o meu projeto aí que é meu carro do dia a dia e esse aqui é os meus robes né minhas lasanhas esse carro aqui ó era do meu primo há uns cinco anos atrás ele vendeu o cara sumiu no mundo não transferiu o carro nem nada e nós ficou caçando nesse carro e esse carro tem um diferencial que eu falei com o meu primo se algum dia nós achar aquele carro e você não tiver interesse de pegar e eu compro ele eu tenho interesse nele é eu vou entrar dentro dele aqui vou mostrando para vocês e conversando vou abrir a porta por aqui porque é de lá não abre vou mostrar aqui ó como é que o carro tá sujo quem lembra do chevette quem lembra do fituno do jeito que eu peguei só o pó da gaita e como é que eu deixei a a interna dele como é que tá freio de mão de elect maçaneta de elect bom que as portas ainda trava mas toda vez tem que entrar pelo porta-mala para vocês aqui vou contar o porquê que eu tive interesse de pegar esse carro é ele é um golzinho mil só que turbo família isso mesmo ele é tubo de documento não é só porque o motor infelizmente o motor hoje atualmente não tá com a turbina a turbina foi retirada mas tipo assim se eu quiser fazer um projeto em cima desse carro eu não vou precisar de legalizar que ele já é turbo de fábrica entendeu então pode pôr o caracol ali sem medo mas olha a situação do carro eu tô doido que eu eu ia eu ia começar a lavar ele aqui mas eu falei assim não tem que filmar tem que mostrar no canal vidro elétrico nas quatro portas tinha ar condicionado esse carro tinha tudo só que hoje na situação ele tava como bululú né e meu primo encontrou o carro e conversou com o cara perguntou se ele tinha interesse em vender ele falou assim que venderia porque o cara que tava com ele atualmente não tinha um documento do carro não tinha nada e mostra lá de cá também aí nós começou em negociação com o cara porque meu primo não deu queixa de roubo roubo no carro nem nada porque é ele não achou viável né da queixa de roubo estranho e preferiu o carro pegar quando o carro tivesse alguma multa ele ia dar a queixa de roubo porque deu multa no carro mas há tantos anos o carro não teve multa não teve nada e nós oferecemos o rapaz que tava com ele se ele não interessaria no chevette e foi o vídeo que vocês viram anterior e o cara levou levou chevetão embora e deixou o goleta com nós agora esse aqui que é o novo carro do canal é um golzinho g3 agora tô no palio g3 e o golzinho g3 fechou família tá esse aí agora é dar uma lavadona nele e a mostrar aqui é eu perdi um vídeo no do chevette né porque eu já tinha comprado umas rodas no chevette aí essa aqui tá precisando de voltar para o canal hein eu tinha comprado essas rodas aqui para o chevette tinha comprado não troquei naquelas 15 que que tava lá ia colocar os pneus finos não filmei porque não deu tempo chevetão foi embora e eu fiquei duas semanas com essas rodas no chevette mas não filmei e eu tô na dúvida será que essas rodas casariam com com gol comenta aí o que vocês acham pôr um pneu fininho aqui essas rodas são 17 colocar essas rodas aqui 17 no gol ou caçar outro modelo de roda para pôr eu já até anunciei essas aqui para vender então é posso ter achado algum negócio nessas rodas aí se eu achar uma roda da vox eu vou fazer negócio nessas aqui e mais comenta aí que vai que o comentário de vocês eu queria experimentar essas rodas aquilo né que